Eu já liguei para o seu pai alguns minutos atrás. Também conversei com sua mãe. E eles concordam que essa seja a medida mais acertada. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Neste caso, a corda arrebentou do lado de quem não faz nada. De quem está infeliz com o seu trabalho. De quem vive se queixando pelos cantos, dizendo que está querendo morrer. Diante disso, eu acho que uma temporada na fazenda só pode lhe fazer bem. E não adianta você ficar com raiva de mim, você ter ódio de mim. Não perca tempo com isso. Porque embora pareça o contrário, tudo o que eu estou fazendo é para seu próprio bem. Eu sou muito grata ao senhor. E eu reconheço todas as oportunidades que o senhor me deu. E que, infelizmente, eu não soube aproveitar. Mas eu sou a maior de idade. Então eu não tenho obrigação de ir ficar com meu pai na fazenda. Se eu tiver que sair daqui, eu posso escolher o meu caminho. Estar ao lado do seu pai... Estar ao lado de sua mãe... São os melhores lugares para você. Eu não penso assim. Pois então, você conversa com seu pai, conversa com sua mãe e vocês decidam juntos o que deve ser feito. Você... Você tem que mudar. Você tem que ver as coisas de uma outra maneira. Você... Meu Deus do céu, você tem que crescer, Sandra. Você não é mais um adolescente. Você não pode ficar correndo atrás do Jorge por toda a vida, meu Deus. Talvez eu ame como uma adolescente. Isso vai trazer muitas desilusões para você. Já me trouxe o suficiente. Eu digo e repito que eu não estou castigando vocês pelo que vocês fizeram quando vocês tinham 18 anos. Nesse caso, eu teria que castigar os três. Inclusive, você foi a menos culpada.